Olá, galera do Superaprova, aqui é a Priscila, professora de Sociologia, e agora nós vamos dar continuidade a nossas aulas, abordando nesse segundo bloco de aulas, como seres humanos, ao longo dos seus processos socio-históricos, reivindicaram melhorias nas condições de vida e conquista de direitos para a efetivação da sua cidadania. Então, nesse segundo bimestre de aulas, a gente vai estar abordando a temática dos movimentos sociais, da conquista de direitos, da cidadania, da democracia, entender como os indivíduos atuaram nesse processo. O conteúdo da aula de hoje é a definição de movimentos sociais, a gente vai tentar apresentar para vocês as características elementares, para a gente definir se aquilo é ou não um movimento social, e aqui eu deixei para vocês um esquema de estudos, para vocês aí localizarem na aula de vocês, como se constitui um movimento social. Segundo a Maria da Glória Gomes, especialista na temática dos movimentos sociais, os movimentos sociais vão se constituir por ações coletivas de caráter opa, sócio-político, que vai buscar através dessas ações coletivas, apresentar essas demandas da população. Então, como se constituem esses movimentos sociais? Vão ser ações coletivas, no qual os indivíduos vão apresentar as suas demandas, suas reivindicações para frente ao Estado, frente a outras organizações. Então, o que ela está apresentando aqui? Que os indivíduos, ao se organizarem por meio dessas ações coletivas, eles podem mobilizarem as suas demandas por meio de simples denúncia, por mobilizações, marchas, passeatas, por meio da internet, dentre outros elementos para apresentar essas demandas, essas reivindicações frente ao Estado. Então, como que a gente pode definir os movimentos sociais? Como ações coletivas de caráter sócio-político e cultural, que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas. Então, por meio dessas ações coletivas, os indivíduos vão apresentar suas demandas da frente ao Estado. Mas todo movimento social, ele vai possuir características básicas para ele se constituir enquanto um movimento social. A primeira delas vai ser o projeto. O que constitui o projeto? Ele está relacionado aos objetivos que aquele movimento social está querendo alcançar. Por que aquele movimento social está se organizando em ações coletivas? Qual é a demanda que ele está querendo alcançar? Essa demanda pode ser de manutenção do status quo, daquela ordem social vigente, ou de transformação. Então, aqui a gente já tem uma noção de como pode se constituir os movimentos sociais. Então, nem todos vai ser para a transformação daquela realidade. Alguns podem reivindicar a manutenção daquela ordem social. Tudo bem? Então, um dos elementos principais de um movimento social é o projeto, é a demanda, os objetivos, aquilo que eles estão tentando alcançar. Certo? Outra característica vai ser a ideologia, que vai estar relacionada à visão de mundo, que aquele grupo de indivíduos reunidos na forma de movimento social fazem da realidade. Então, a ideologia vai nortear o projeto daquele movimento social. Dependendo da forma como aqueles indivíduos fazem a leitura do mundo, como eles julgam a realidade, eles vão organizar suas demandas a partir daí. Então, a ideologia vai estar relacionada à visão de mundo daquele movimento social, como ele julga a realidade, e vai nortear os objetivos e a organização daquele movimento. Falando em organização, a terceira e última característica básica dos movimentos sociais vai ser a forma de organização. Vai estar relacionada com o quê? Como aqueles indivíduos vão se organizar internamente e externamente para alcançar suas demandas? Então, internamente, nós vamos nos organizar de forma horizontal? Nós vamos ter uma hierarquia? Como que nós vamos nos organizar internamente para impulsionar nossas demandas frente à sociedade? E externamente, como nós vamos organizar? Vai ser por meio de passeatas, manifestações, mobilização pela internet? Então, a forma de organização vai ser outra característica dos movimentos sociais. E falando nisso, um dos elementos, uma das formas de reivindicação desses movimentos sociais vão ser as manifestações. Muito comuns para vocês, quando vocês veem nas notícias do jornal, as diversas manifestações impulsionadas por esses movimentos sociais. O que vai constituir uma manifestação? Vão ser ações coletivas no qual um grupo de indivíduos, um grupo de pessoas vão tornar pública a defesa de seus posicionamentos. Vão tornar pública o que eles acham sobre determinado elemento da sociedade. Às vezes, eles podem estar concordando com determinado elemento ou discordando, ou protestando em relação a isso. Mas a manifestação é tornar pública uma oposição. Então, essa pode ser uma das formas que os movimentos sociais podem apresentar suas demandas. Tudo bem? Outra forma de reivindicação dos movimentos sociais pode ser pela via dos protestos, que vai estar relacionada a quê? Às ações coletivas ou individuais, públicas ou não, no qual os indivíduos expressam alguma discordância. Então, o protesto sempre vai estar relacionado à discordância. A manifestação, não. Ela pode estar apresentando uma discordância ou não. Pode estar concordando com determinado elemento daquela sociedade. Mas o protesto vai sempre levantar essa discordância sobre algum problema social, algum elemento que os movimentos sociais vão estar colocando em pauta. Tudo bem, gente? As paralisações. Ela vai ser mais uma das formas dos movimentos sociais reivindicarem suas demandas e ela está geralmente ligada na questão do emprego dos indivíduos, no qual eles paralisam um período do dia para discutirem as suas demandas, para reivindicarem suas demandas. Então, a paralisação está relacionada com a parada das atividades cotidianas, para justamente discutir essas pautas e reivindicá-las frente ao patrão, no caso, por exemplo, de uma mobilização estudantil, frente à organização daquela instituição escolar, daquela instituição de ensino. Então, a paralisação vai estar relacionada com a parada das atividades cotidianas, para discutir determinado elemento e levantar aquela demanda. Tudo bem, gente? Um outro elemento que está relacionado com a luta dos trabalhadores, com o instrumento histórico de luta dos trabalhadores, vai ser a greve. Ela vai se expressar no quê? No que consiste a greve? A paralisação da produção de valor e de mais valor nos locais de trabalho. Então, por meio da greve, os trabalhadores paralisam a produção do valor de determinada empresa, de determinada indústria, para reivindicar suas demandas trabalhistas. Aumento salarial, melhores condições de trabalho, entre outros elementos. Então, a greve vai ser uma forma dos trabalhadores pressionarem os patrões para eles atenderem essas demandas relacionadas à questão trabalhista. Melhores condições de trabalho, aumento salarial, entre outros. Tudo bem? Então, sempre vai estar relacionada à paralisação da produção de mais valor, que a gente vai discutir depois nas aulas dos clássicos da sociologia. Tudo bem, gente? A revolta vai estar relacionada com a contraposição a alguma autoridade vigente. Então, os indivíduos vão se organizar por meio dessas ações coletivas e vão se contrapor a essa autoridade vigente. Vão querer retirar a autoridade vigente do seu poder, querer fazer uma crítica a ela. Então, a revolta vai estar relacionada sempre com a autoridade, alguém que vai estar assumindo um poder. Tudo bem, gente? E, por fim, a revolução. Vão ser ações coletivas, normalmente associadas a alterações profundas, drásticas na realidade social. Vai fazer uma mudança completa naquela ordem social. E aí vocês se lembrem da Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, fizeram essas alterações significativas daquela ordem social. Vai transformar a estrutura daquela sociedade. A estrutura daquela determinada sociedade. Aqui a Revolução Francesa como um exemplo. Na própria Revolução Francesa houve uma mudança de ordem social. É um exemplo claríssimo de Revolução. Não tivemos exemplos como esse no Brasil, mas vocês têm aí na história diversos momentos que podem ilustrar essa questão. Tudo bem, gente? De reforço de teoria para vocês. Eu deixo um texto aqui do Everton Lazarete Picotto, que se chama Movimentos Sociais, Abordagens Clássicas e Contemporâneas. Nesse texto ele faz um apanhado aí de todas as perspectivas acerca dos movimentos sociais, a maioria delas. Faz um panorama bem interessante que vai servir para vocês compreenderem os movimentos sociais, como eles foram se constituindo e suas particularidades nessa primeira aula de hoje. Vai ser isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até as próximas aulas desse bloco. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho